O que vocês querem ouvir aí? Pode pedir de... Não, rapaz, isso é muito difícil o inglês. O inglês. Pode pedir aí a multa. A multa é sem rocada. Essa da multa pouca gente conhece, mas essa música é boa. Atirei o pau no gato. Da dedada eu não sei a letra toda, não. Porque a dedada, o dedo é meu, mas o resto da música é do Nando Cordel. Mas é mais ou menos assim. Tava demorando essa dedada que eu levei. Mas por causa dela minha vida eu salvei. Que bom, ai, nem doeu. Só porque eu guiava embriagado Sem cinto e sem carteira Sem freio, sem farol, sem sinaleira Uma blitz me parou, quis engrossar E antes que eu pudesse argumentar Um sargento falou para um soldado Multa Esse fé lá da puta, multa Esse fé lá da puta, multa Que é pra moralizar Bora, vai agora Multa Multa Esse fé lá da puta, multa Esse fé lá da puta, multa Que é pra moralizar Mas se eu guardar eu tô desiludido Minha mulher fugiu com um amigo Me deixando com o crânio enfeitado Então disse, esse é mais um motivo Pois aqui no código tem um artigo Que diz que corno paga dobrado Multa Esse fé lá da puta, multa Esse fé lá da puta, multa Que é pra moralizar De novo Multa Esse fé lá da puta, multa Esse fé lá da puta, multa Que é pra moralizar Ele então disse Esse Esqueci a letra Mais um Multa Esse fé lá da puta, multa Esse fé lá da puta, multa Que é pra moralizar De novo Multa Esse fé lá da puta, multa Esse fé lá da puta, multa Que é pra moralizar Multa Esse fé lá da puta, multa Esse fé lá da puta, multa Que é pra moralizar Multa Aplausos